o autor poderia explicar o ganho de tempo nos testes das lógicas realizadas com Guzi comparando com as lógicas cabladas convencionais com certeza quando a gente está testando com Guzi só o fato de estar tudo monitorado quando você está testando uma lógica que está toda com um fio cobreado como o Cristiano estava colocando agora na hora que não chegou algum sinal você morre louco para procurar que fio que está rompido ali no meio analisando várias entradas digitais para você testar força esse contato lá força aquele contato aqui e vê se está chegando até a gente descobrir o condutor que está rompido Guzi não, você entra na tela do relé de acordo com o fabricante às vezes tem mais recurso ou menos recurso mas com mero comandinho você já vê lá o Guzi do relé tal não está chegando vamos ver o que aconteceu ali então às vezes em minutos você acaba descobrindo onde que está a falha e corrigindo ela o passo é que quando é fio basta a gente lembrar como a era digital melhorou antigamente quando a gente ia colocar um relé diferencial de transformador por exemplo em marcha atuou o relé atuou o relé não tinha ocilografia a gente tinha que ficar perseguindo ali a parte dos TC's para ver onde que a gente errou que fiozinho que a gente errou ali para colocar isso às vezes a gente levava mais de hora hoje em dia com ocilografia em minutos você já fala o TC lá do interciário está invertido aqui em tal lugar pronto, em minutos está resolvido a gente tem que ver